Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha gente, estou trazendo dois aplicativos que vocês vão ganhar dinheiro e investir em um real, tá certo? Saber que aplicativo sou esse no vídeo do início até o final que eu vou te mostrar de um. Antes disso eu quero te falar de algo surpreendente, algo que realmente vocês vão ganhar dinheiro, que vocês não precisam ficar pensando naquele um salário mínimo e quando chega o final do mês você já gastou dois. Se você é que nem eu, que ama trabalhar pra si próprio, que não depende de ganhar R$1.200 pra viver, eu vou deixar um link aqui, que vocês vão clicar nesse link e vocês vão saber como que se ganha R$900 por dia. Mas gente, isso daqui não é pra gente preguiçoso que acha que dinheiro vai cair do céu não. É pra pessoas que realmente querem trabalhar na internet porque precisa de esforço e disciplina, tá certo? Agora, sem mais delongas, né? Eu quero falar pra vocês também que eu vou estar colocando aqui duas pessoas que ganharam aquela rendinha extra aqui do canal e no próximo vídeo eu estarei mostrando mais pessoas, tá certo? Vou printar aqui o comentário delas com a palavra jamelão, tá bom? Fiquem no vídeo também que eu vou estar falando outra palavrinha mágica nesse vídeo e sempre vou estar ajudando as pessoas aqui. Certo, meus amores? Agora, sem mais delongas, eu vou pegar aqui o meu celular e vou mostrar pra vocês que aplicativo que é esse. Bom, gente, primeiramente, pra fazer o cadastro, você precisa do... sua chave PIX, seu número de CPF, você precisa do CPF, tá certo? E outra coisa, a chave PIX tem que ser registrada no CPF porque essa plataforma é igual a PIXBAT, tá certo? O nome dessa plataforma é VIDEBAT, tá bom? Quem não viu ainda, ela é muito boa, gente. Ela é igualzinha ao PIXBAT. Quem não tem o PIXBAT também eu vou estar mostrando aqui. Porque eu falo que elas são ótimas. Gente, essa plataforma aqui, você não precisa colocar um real se você não quiser. E cada palpite que você acerta, você ganha R$12,00 lá no PIXBAT. E aqui você ganha R$10,00. Ah, mas Nisse, se eu acertar, gente, pelo amor de Deus, todo dia entrou aqui, tem jogo? Bota lá 2x1, 1x0, pergunta pro irmão se você não entende de jogo. Sabe o que eu faço? Eu que não entendo quem tá jogando melhor, eu simplesmente vou no YouTube e começo a assistir os palpites que o pessoal dá. Então o pessoal sabe quem é que tá, os meninos, né? As meninas também que gostam de jogo. O pessoal sabe os quais, quem tá jogando melhor. E fala, olha, eu acho que vai ser de 2x1, porque o Palmeiras está isso, o São Paulo está desfocado. E é assim que eu faço e é assim que eu ganho. Então, se vocês que estão aí do outro lado, não é preguiçoso e gostaria de estar ganhando mais essa rendinha extra, vale a pena demais você estar baixando. Porque acertou, ganhou. Bom, eu já estou aqui na Videbet e é simples. Depois que você faz o cadastro, não vai pedir só o telefone, vai mandar pra você um código que você coloca e vai pedir seu CPF. Pronto. Por que o CPF? Porque o CPF tem que estar na chave Pix. Toda vez que você acertar, fazer o saque, vai cair no seu Pix, tá certo? Rápido e simples assim. Ó, depois disso aqui, ó, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo aqui, ó, com o Gustavo Lima. Você clica em Registres, aqui, ó, CPF, como eu já falei pra você. No meu caso, entrar. Aí eu entro aqui e vou ver se tem algum jogo pra hoje, tá bom? Vou parar aqui, eu vou entrar aqui na minha conta e já volto pra mostrar a vocês. Gente, depois que você fez o seu cadastro direitinho, você tem que seguir o perfil deles lá no Instagram, tá certo? Aqui eles estão me perguntando, ó, eu já sigo. Então eu vou colocar aqui minha conta do Instagram. Inclusive, quem não me segue, me siga por lá também, que eu trago vários aplicativos lá no meu Instagram. Mostro na real, gente, lá ao vivo, como é que se ganha, tá certo? Então me sigam por lá também e mostro também minha vida privada, tá certo? Aí, ó, verificar e pronto. Aqui, ó, gente, tem vários outros jogos aqui. Mas no Widebat e no Pixbat, eu simplesmente só dou os palpites pra me estar ganhando mais essa renda registra, tá certo? Ó, e não tem bicho de sete cabeças, ó, vocês podem ver que eu tô zerada aqui. Aí você vem aqui, ó, palpites. Você não tem palpites. Aqui, ó. Vamos ver se tem algum jogo hoje. Ah, outra coisa. Tem como vocês compartilhar o link de vocês. Vocês vão aqui embaixo, ó, clica aqui nesse quadradinho e compartilha o link. Compartilha com o vizinho, com a mãe, com o pai, com os irmãos. Fala, ó, pulando. Baixa aqui. Toda vez que tiver um jogo, você palpita aí, ó. Dois a um, dois a zero, toda vez que você ganhar, acertar, você vai ganhar dez reais, tá certo? Então é muito, mas muito simples. Quando você entra aqui, você olha logo. Tem jogo hoje? Não tem. É assim que eu faço. Todos os dias eu entro aqui e entro no Pixbat, tá certo? Eu sou nova aqui nesse. Esse ganha dez reais. Mas o Pixbat eu já sou, ó, e já ganhei muito dinheiro e vou mostrar pra vocês a prova disso. Ok? Deixa eu entrar aqui agora na minha conta do Pixbat que eu vou mostrar pra vocês. Bom, eu já tô aqui na minha conta do Pixbat. E a mesma coisa como funciona aqui. Toda vez que a pessoa acertar o palpite, a pessoa que você indicou, você ganha dez por cento, tá certo? Então quanto mais você compartilhar, melhor. Vocês podem ver que eu tenho aqui o valor já de setenta e seis reais e oitenta centavos. E eu vou fazer o saque junto com vocês. Gente, paga pelo Pix, cai na hora. Na hora. Eles têm um computador que assim você já faz o saque e já cai. Tá certo? Ó, dá o seu palpite. Vamos ver se tem jogo pra hoje. Ontem tinha jogo. Ó, nenhum jogo disponível, mas geralmente sempre tem aqui no Pixbat. Todos os dias você entra, porque quase todos os dias tem. Está de manhã, pela tarde pode ser que já apareça. Pra você que me segue no YouTube ou no meu grupo do Telegram, você sabe. Todos os dias eu vou lá e lembro pra vocês. Porque é muito bom vocês lembrar pra não perder a oportunidade, tá bom? Vou sacar logo aqui pra vocês os setenta e seis e oitenta. Geralmente, gente, eu sempre deixo pra sacar quando tem um valor maior, tá bom? Mas hoje eu vou sacar aqui pra eu mostrar pra vocês no meu próprio pagamento que eles pagam super rapidinho. Aí você clica aqui, ó. Sacar. E pronto. Já vai cair na minha conta automaticamente. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Tá bom? Aqui, ó. Os valores de acerto. Histórico de saques. Achei aqui. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de saques que eu já fiz aqui no Pixbat. Vamos lá. 76,80 de hoje, 262, 67, 383, 237, 118, 368. Esses aqui deu erro, mas depois pagaram aqui, ó. Um dia que deu algum problema. Olha aqui, ó. 236, 153, 75, 90 reais e 60 centavos. Ó, 28, 337, 196, 223 e 20. Eu já ganhei muito, mas muito dinheiro aqui no Pixbat. Mas, Nisse, você ganhou tudo isso só acertando o palpite? Claro que não, né, minha gente? Eu ganhei porque todas as pessoas que eu indico, toda vez que a pessoa acerta também, toda vez que a pessoa ganha também os palpites, 12 a 15 reais, eu ganho apenas 10 centavos, 10% do acerto, tá certo? Não que vai descontar dela, mas o Pixbat me dá 10% e a pessoa ganha seus 15, 12 reais. Mas, Nisse, por que a pessoa ganha de 12 a 15 reais? Porque significa assim, se você entra aqui, vai lá no site e você faz um depósito de 1 real apenas uma vez, não é pro jogo, apenas uma única vez você vai ganhar 15 reais por cada acerto, tá bom? E se você não faz esse depósito de 1 real, você vai ganhar 12 reais por cada aceito. Então, gente, aqui é mais uma maneira de estar ganhando uma renda extra, tá bom? E se eu estou ganhando esses valores todos é porque tem muita gente acertando e tem muita gente ganhando, tá bom? Então, VideBash e PixBash é mais um que você pode entrar todos os dias, dar o seu palpite lá, pode compartilhar o seu link em Google, Telegram, WhatsApp, Facebook, tá certo? Gravar vídeo também pro YouTube se você quer trabalhar para si mesmo, se você não está pensando só passar o resto da vida ganhando um salário mínimo, Então, você começa a gravar vídeo e também ganhar renda extra, ganhar dinheiro pelo YouTube, que você ganha muito dinheiro aqui, tá certo, minha gente? Se você quiser ser o seu próprio chefe, ganhar muito dinheiro na internet, tem essa oportunidade que eu estarei deixando o link aqui nos comentários fixos. Clica no link se você acha que é pra si, se você acha que você consegue, então vai em frente. Mas se você acha que não é complicado, eu estou cansada, eu quero ficar ganhando 1.200 reais por resto da minha vida, não é pra você. Tá certo, meus amores? E a palavra-chave de hoje é vai com tudo, tá bom? Eu estarei escolhendo mais duas pessoas aí no decorrer deste mês, o próximo mês, pra estar ganhando mais essa renda extra. E é isso, um grande grande cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!